Agora um outro assunto, o Dia Nacional do Livro, foi ontem, mas voluntários de uma igreja resolveram comemorar a data hoje, distribuindo livros e comida. É uma forma de levar esperança para as comunidades que estão enfrentando dificuldades. Gabriela Ribetti tem detalhes desse assunto pra gente. Ô Gabi, tá onde agora você? Ei Rafa, agora eu tô aqui na pracinha de Tararé, também em Vitória. E olha só que bacana, a geladeira aqui, ó, pra distribuir alimentos e também os livros. Afinal de contas, os livros também alimentam a alma, né, a sabedoria. E aí os moradores já estão aqui na fila, ó, já recebendo os alimentos, são frutas e verduras, né, um kit. E esse livro também que fala sobre esperança, fala sobre esse momento de crise que nós estamos vivendo, né, da pandemia. Então, a Carol, ela participa da organização, vai explicar pra gente aqui. Fala um pouquinho do livro. Então, a gente tá falando sobre esperança em meio à crise. É uma literatura que nós distribuímos todos os anos, né, a Igreja Adventista tem essa ação de educação também. Fala sobre educação financeira, né, em meio à crise, todos passamos por dificuldades. E fala também sobre as emoções, são crises emocionais, são crises financeiras, como administrar isso tudo, né. Esse livro, essa literatura vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco. E aí, vem, pega o livro, mas sai também com alimento. Qual a importância de oferecer esse alimento também nesse momento? Sim, olha, nós como discípulos de Cristo, a gente sabe que todos nós precisamos também de alimento físico, além do alimento espiritual. Então, como que a gente pode falar de educação se essas pessoas não estiverem alimentadas, né. Todos sabemos que a alta do preço tá afetando a cozinha de todo mundo, a geladeira tá ficando vazia, né. E a gente buscou ajudar um pouquinho, né, com um pequeno símbolo, né, do quanto que a gente quer ajudar essas pessoas. Olha só que coincidência, a Joelma, que é uma figuraça, tava aqui na fila, já conversando com a gente desde o início, acabou de receber o kit dela. Joelma, como que vai ajudar em casa? Oi? Como que vai ajudar em casa isso aí? Nossa, e muito, vai ajudar muito, com certeza. Com esse pepininho aqui, a bicha é ruim. Vai fazer o almoço já com isso? Não, não, já tá pronto. Aí vai usar, então, no fim de semana? Não, durante a semana. E o livro? Vai ler o livro também? O livro fala muito sobre as dificuldades que a gente tá passando, né, nesse momento de crise. Tá sendo difícil passar pela pandemia? Nossa, e como? Eu fazia um monte de bico, fazia um monte de faxina, perdi tudo. Perdi tudo, tudo, tudo. Aí tá precisando muito de ajuda, né? Com certeza. Joelma, muito obrigada, mas antes de devolver, eu vou querer que Joelma fale no vivo o que você falou pra mim pessoalmente. Pra que todo mundo ouça, Joelma. Fala sobre mim. O que você falou? Hum, pensava que ela era igual um hipopótamo, mas ela é bonitona, uma bichinha ruim, o tamanho do burlão dela. Viu? Viu, gente? Pessoalmente eu sou mais bonita, sou mais vaga. Eu prefiro você pessoalmente, porque na televisão a bicha é feia. Tive que ouvir isso, gente, hoje. O próximo é todo meu, Joelma, vai lá. Obrigada. Tá, obrigada. Eu tô recebendo um carinho muito gostoso aqui de todo mundo de Tararé. Muito obrigada a toda a comunidade. E parabéns pra Igreja Adventista que tá fazendo esse trabalho aí, distribuindo esses alimentos e esses livros um dia depois, né? Do dia do livro. Rafaela. Gabriela Ribete, você é maravilhosa, Gabriela Ribete. Como profissional, como pessoa, como mãe, como mulher. Fisicamente você é linda, tá bom? Tô fazendo um elogio em meu nome, em nome de todo mundo que te conhece. E da Joelma, que agora teve a chance de te conhecer pessoalmente. Um beijo pra você, viu, Gabi? Beijo. O que você disse?